Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Hoje iniciamos com aquele tarô semanal, aquela orientação para o seu signo. Bom, eu sou a Renata Prado, sou psicanalista e taróloga e através do oráculo eu vou direcionar a sua semana, como você deve conduzir para encontrar equilíbrio, encontrar doçura. Tudo que você precisa fazer é mentalizar, sentir a energia, respirar profundamente enquanto eu embaralho as cartas. E aí nós veremos qual que é o conselho para o seu signo. Vamos lá? Para você, do signo diários, nós temos a carta da morte. Mas não se assuste, justamente porque a carta da morte, ela não fala de morte física, muito pelo contrário, ela fala da transformação, da necessidade de se mudar, de se buscar possibilidade e de se renovar. Então, no amor, é importante que você encontre equilíbrio. Corte aquelas situações, sempre aquelas questões que trazem desequilíbrio para o amor e faz com que as coisas não aconteçam muito bem. Tenha uma atenção aos seus comportamentos e as suas ações para que você possa sempre renovar o teu amor. No profissional, você precisa perceber e compreender como você vem direcionando o seu caminho. Se alguma coisa não está saindo muito bem, o que você pode fazer para melhorar esse profissional? O que você pode fazer para equilibrar esse campo profissional? É importante que você tenha consciência, é importante que você tenha ação, é importante que você tenha atitude. E se você, assim, de qualquer forma, está insatisfeito com o que você tem hoje, procure possibilidades. Mas vá com calma. Para você que está buscando uma recolocação, oportunidades virão, mas você precisa ter muita certeza daquilo que você quer. Lembre-se, o que eu sempre digo, o que tem fora é o que há dentro. É a nossa determinação e como a gente conduz que faz com que a gente encontre resultados. E de conselho para a sua semana, a carta 13 é maravilhosa. É o momento de mudanças. Então, qualquer situação que você esteja vivenciando, por mais difícil que seja em alguns momentos, compreenda que é o momento de renovação, é o momento de encontrar equilíbrio, é o momento de encontrar direcionamento e que você possa ser a sua melhor versão. Mas faça as mudanças, tá bom? Agora eu vou falar para você, que é do signo de toro. Vamos ver o que nós temos aqui. Temos a carta do enforcado, a carta do pendurado, aquele rapaz que ele é preso pelos pés. Quando ele está preso pelos pés, ele vê possibilidades infinitas, possibilidades criativas. Ele consegue analisar a situação como ela é. Então, é importante que você perceba dentro do seu amor O que está em desarmonia no teu amor? O que você precisa ter atenção dentro do amor? Como você vai direcionar o seu caminho? Outra coisa que é importante é você perceber o que vem chegando em estagnação. O que não está bom? O que vem trazendo peso? De repente, você pode estar se sacrificando demais, se doando demais e você precisa ter equilíbrio. Então, é o momento de você analisar. Primeiro, entender o que você quer desse amor e como você vai transformar aquelas situações que não dá mais para permanecerem vivas. Outra coisa importante é para você que está buscando um amor. É o momento de você se conectar com a espiritualidade e ter um pouco de paciência. No profissional, você precisa realmente analisar aonde a coisa não está andando muito bem. Aonde a coisa está sendo limitante demais, se é você, se é as suas crenças ou se é a energia que já não é mais favorável. É o momento para você ver possibilidades, mas que você precisa analisar, trazer um entendimento para ter o melhor equilíbrio dentro do profissional. Se você está buscando uma recolocação, tenha um pouco de paciência. Eu diria para você se conectar com a espiritualidade. Você tem recursos infinitos dentro de você. Trabalhe a sua energia para que você possa atrair possibilidades. E de conselho para a sua semana, enforcado, ele é a carta, que às vezes ele vai falar de algumas energias de estagnação. Porém, são energias que quando você compreende o que não está muito bom, o que possa estar te limitando, até mesmo aquelas crenças que a gente carrega há muito tempo, que faz com que a gente não se realize, quando você compreende o que elas são, você modifica uma situação. Veja as coisas por um outro ângulo e você poderá ver possibilidades. Vamos agora para o signo de gêmeos. Eu tenho aqui a carta roda da fortuna, que é a carta do movimento, é a carta que fala da ação, é a carta que fala da necessidade de você observar os ciclos. E para o amor, o que ele traz? Bom, já vou começar para quem está procurando um amor. Para você que procura, oportunidades virão, porém, você precisa se libertar do velho. Às vezes, nem que você tenha, não é que você tenha paixão pelo que passou, mas às vezes há emoções que te geram estagnação que precisam serem curadas. E para você que já tem um relacionamento, a possibilidade dessa relação ir para o próximo nível, dela se fortalecer muito mais. Então confie, acredite, porém, se liberte daqueles comportamentos viciosos, aquilo que não traz equilíbrio para o teu amor. No profissional, é a hora de você colocar ação em tudo que você quer. Qual que é o seu estado desejado? Qual o seu estado atual? O que você precisa fazer para alcançar os seus resultados? A roda da fortuna, ela está pedindo ação. Então, opa, aonde você está estagnando? Aonde está faltando movimento? Onde você precisa olhar para encontrar possibilidades? Lembre-se que elas são infinitas. Então faça a sua parte. E para você que está buscando uma recolocação, confie, porque é uma nova oportunidade de surgir assim no seu caminho de vida. Mas tem a ação necessária. Você precisa se movimentar para que aconteça de forma edificante. Agora, para a sua semana. Ai, como eu gosto da roda da fortuna. É uma carta que fala do movimento, fala da ação. Ela traz um momento, pode ser que você passe por situações que movimentem muito a sua energia, que você corra muito, que você se canse demais. Só que é necessário você olhar para frente. Dentro dos seus projetos, dentro daquilo que você quer construir, como que você pode direcionar? Quais são as possibilidades que podem existir para você que vai fazer com que você consiga ter equilíbrio, ter mais realização? Veja você que a roda da fortuna é cíclica. Então perceba quais são as situações que vêm te limitando. Uma coisa muito importante, quanto mais do mesmo a gente faz, mais do mesmo a gente tem. Então se você estiver repetindo comportamentos que não são positivos, tenha atenção. Vamos para o signo de câncer. Nós temos aqui a carta da força. Eu gosto demais dessa carta, porque essa carta fala da necessidade de a gente trabalhar a nossa inteligência emocional. É uma carta que fala do prazer. Ela fala do bem-estar, mas fala da importância de você procurar equilíbrio entre a sua emoção e a sua razão. Tomar cuidado com o seu lado mais instintivo, mais impossível. Então é necessário que você tenha atenção a como você vem condicionando a sua vida. No amor, por exemplo, não dá para trazer estresse. Se você tem ali o teu relacionamento com amor, namore mais, beije mais na boca, traga mais prazer para esse amor. Evite conflitos, desentendimento por coisas pequenas ou por coisas banais. Faça com que o seu amor, ele se fortaleza e ele seja prazeroso. Evite situações estressantes. Para você que está procurando um amor, é o momento de você ter um pouco de paciência. Você tende a encontrar um amor, mas não agora. Então é o momento de você trabalhar o teu prazer com liberdade. No profissional, é um momento estratégico para você construir o que você quer. O que você está almejando? É um novo trabalho? É uma nova oportunidade? É um projeto que você tem e você quer aprimorar e quer crescer dentro desse projeto? É novas oportunidades para você que dependem da ação que você colocar. Então precisa ter uma mente estratégica, uma mente organizada e ver as possibilidades para que você possa extrair o melhor e materializar aquilo que você almeja. De conselho para a sua semana, é necessário você ter um equilíbrio com a sua emoção e com a sua razão. Cuidado com o excesso de impossibilidade ou agir na emoção. Ai, falei! Ai, eu fiz! Quando eu fui ver, já fiz! Não, não é legal. Pense antes de agir. Pense com cautela. Tenha jogo de cintura para que você não se perca diante de algumas situações. Veja você que essa carta, ela fala muito para que a gente evite alguns conflitos, alguns desentendimentos, principalmente situações estressantes que possam trazer um desequilíbrio. Tá bom? Agora vamos para o conselho para você, Leonino e Leonina. O que nós temos? A carta do mundo. Essa carta, ela fala muito de momentos auspiciosos, de momentos abundantes. Ela fala de novo ciclo que se inicia. Então, seja lá o que você estiver passando, é um momento de recomeços e novas histórias. Então, no amor, entenda o que está acontecendo com o teu amor. Se a situação não estiver muito boa, é o momento de tomar decisões e fazer algumas escolhas. Não estou dizendo que você tem que desistir do teu amor. Pode-se viver uma nova relação com a mesma pessoa. Mas se é algo que está trazendo muito desequilíbrio, precisa ter sabedoria para encontrar a realização que a carta do mundo traz. Para você que está buscando um amor, um momento muito auspicioso. Um momento em que você tende a ter possibilidades de um novo amor. Lembrando que um novo amor, para entrar na nossa vida, a gente tem que estar em ressonância com essa energia. Não se esqueça, no profissional, para você que está buscando uma recolocação, olha, o mundo é uma carta de ação. Então, corra porque a oportunidade, ela virá. Mas você precisa fazer a sua parte e acreditar no teu poder de realização. É você quem muda o que está lá fora. E o que está fora é o que você tem dentro. Tem essa consciência. Para você que está aí com o seu trabalho, com o seu emprego, se você quiser encontrar mais fluidez, é o momento de você atingir excelência. É o momento de você pegar tudo o que você tirou de aprendizado e ir para um próximo nível. Atingir o melhor que você pode ser para si próprio. De conselho para a sua semana, é necessário que você encerre aqueles ciclos que não são mais positivos, que você tome algumas decisões, situações passadas, elas devem ficar onde? No passado. Então, não dá para a gente continuar dentro de situações ali arrastando. Se você quiser mudanças, seja a mudança que você quer ver na sua história, que você quer ver na sua vida. A carta do mundo, ela traz um momento muito auspicioso, um momento muito propício de realização, mas depende da sua ação, tá bom? Vamos agora para o signo de Virgem. Nós temos aqui a carta do Elimita. Olha que coincidência, o Elimita é o número 9, que é a Regência de Virgem. Tem Virgem de Agosto também, mas a Regência de Virgem também é o número 9. Bom, para você, virginiana e virginiana, que está aí buscando o amor, não veja o amor chegando nesse primeiro momento. É necessário você trabalhar o seu autoconhecimento e entender o que é essa manifestação do amor na tua vida, o que é essa energia, tá bom? Para você que já tem um relacionamento, às vezes pode estar se sentindo, mesmo ali numa companhia, se sentindo um pouco de solidão, procure compreender as coisas de uma outra forma. Entenda que solidão nem sempre pode ser estar só. Você pode desenvolver solitude. É importante que você tenha muita sabedoria dentro do relacionamento, compreender qual é a importância daquele amor na tua vida e você vai conseguir trazer mais equilíbrio. Para você que está procurando uma oportunidade profissional, eu diria para você se conectar com a espiritualidade. Faça rituais. Você pode fazer rituais de arcanjo. Você pode fazer até um mapa profissional que tem lá no portal do João Bidu, porque ele vai te ajudar a compreender quais são as deficiências e as ações que você precisa ter para poder se realizar. Para você que tem aí o seu profissional estabelecido, essa carta, ela pede muita sabedoria. Ela fala da necessidade de você atuar de forma organizada para que você possa ir para o próximo nível. É um momento muito de conhecimento. É um momento de atingir a excelência que tem que vir de dentro para fora. O conselho para a tua semana é que você se coloque mais em introspecção, que você olhe para dentro. Saiba que o Eremita, ele é um arcano, que a morada dele é o próprio coração. Ele carrega uma lanterna. Essa lanterna é todas as experiências que ele constituiu na missão de vida dele. E ele usou como aprendizado, ele usou como lição, e ele pode se estabelecer muito mais forte. Então é o momento de você trabalhar o seu autoconhecimento. Se sente necessidade de ajuda de um profissional, procure um profissional, mas seja a sua melhor versão. Olha que bacana! Vocês estão recebendo aqui o conselho semanal para o seu signo, que vai te ajudar a direcionar a sua vida. Porém, para contribuir com esse aspecto de transformação, você pode entrar lá no portal do Jumbidu, fazer o seu mapa astral. É uma forma de você trabalhar o seu autoconhecimento. Lá também tem o mapa do Tarot, que foi produzido por mim, que é uma ferramenta que vai valer até por seis meses da sua história. E vai falar de cada área da sua vida. Amor, profissional, saúde, espiritualidade, bem-estar. Então imagine você ter 14 áreas e as possibilidades infinitas de direcionamento e transformação. Se eu fosse você, eu não perderia tempo, porque você precisa trabalhar com excelência quem você é e atingir os seus resultados. Agora, vamos falar pelo conselho para o signo de Libra. Gente, temos a Carta da Torre. Olha só, a Torre vai falar de momentos... Muitos de vocês têm medo da Carta da Torre, mas ela é uma carta auspiciosa. Ela é uma carta muito bonita, porque ela fala que é chegado o momento das vitórias e das conquistas, mas que é necessário passar por situações complicadas e difíceis, às vezes. Situações que, às vezes, a gente não entende. Mas quando você trabalha a sua força interior, você encontra equilíbrio, porque essa carta aqui é a casa de Deus. E ela anuncia momentos em que, quanto mais autoridade espiritual você tiver sobre quem você é, mais materialização positiva você terá. No amor, é muito necessário você ter compreensão. Perceber o que está bom e o que não está dentro de um relacionamento e usar da sabedoria para alcançar melhores resultados. Não dá mais para entrar em bate. Se você está buscando um amor, tenha um pouco de paciência. É o momento de você olhar para dentro de si. No profissional, você precisa encontrar uma nova estrutura. O que está acontecendo? O que não está bom? O que você quer? É uma nova recolocação? É uma promoção? O que você está disposto a fazer para realizar? Depende de você. Se conecte com a espiritualidade. Para você que está buscando uma recolocação, tenha um pouco de paciência. Aqui, como dizem, é a casa de Deus. Conte com a força espiritual, principalmente com a energia de arcanjo. Eu acho maravilhoso a energia de arcanjo para trazer possibilidade e prosperidade. É uma semana que você vai precisar ter atenção a como você vem conduzindo a sua jornada. Então, de conselho, esse arcano, ele pede muito que você se volte para a espiritualidade. Ele fala que é um momento de reestrutura. Então, por mais situações difíceis que você esteja passando, não dê vazão ou sua emoção para as dificuldades ou para a escassez. É importante que você estabeleça o que for de positivo. E é isso que vai te trazer possibilidades. Agora, vamos falar com o signo de escorpião? Eu tenho a carta do louco. Ah, o louco, eu gosto muito desse arcano, porque ele fala das transformações. É o louco que tem coragem para se jogar no abismo da vida e percorrer cada estágio da vida dele com liberdade e aprender quem pode ser ele mesmo. Então, se você estiver dentro de um relacionamento, é importante que você não perca a sua individualidade, não se perca dentro da sua essência. Tenha atenção, não pode também ser ingênuo demais, mas é importante você viver o teu relacionamento com liberdade. Tenha também atenção a você que está procurando um amor. É o momento de você olhar um pouco mais para dentro. Olhe se a necessidade de um amor é algo que você quer muito ou é algo que você está ali. Eu preciso... Tem que ter atenção para você ter um pouco de jogo de cintura e não passar por dificuldades. No profissional, ele pede para que você assuma um pouco mais da responsabilidade. O que você quer? Os seus resultados, eles dependem de você. Você é um ser de luz que tem força de realização e de transformação em materializar tudo o que você quiser. Mas você precisa ativar isso em você. Se você está buscando por uma recolocação, tenha um pouco de paciência, não entre no desespero. A mudança virá, os resultados virão. Então, se conecte um pouco com a sua história. De conselho para a tua semana, viva com liberdade. O louco, ele não pode ser o bobo da corte que ele é e ele é satisfeito por isso. E quando ele não vive isso, ele se perde. Ele morre em vida, ele perde brilho. Então, busque ser quem você é. Busque a transformação na sua vida. Aquilo que te realiza e aquilo que te satisfaz. É necessário trabalhar o seu autoconhecimento. Desapegue daquilo que não tem necessidade de apego. Sabe aquelas situações que vêm trazendo frustrações, vêm trazendo pesos e a gente se agarra naquilo? Não! É liberdade. Esse arcano é o arcano da liberdade. Ele é um arcano que fala de transformações e ele vai falar de alegrias, que vai depender de como você se posiciona. Tá bom? Agora, pra você do signo de Sagitário. Nós temos aqui a carta da temperança. Esse aqui é o arcano que fala da proteção angelical. Fala dos bons amigos espirituais atuando a seu favor. Independente de religiosidade, tá? Bom, o conselho para o teu amor, a orientação para o amor na sua vida, é necessário que você procure sempre por equilíbrio. Então, ali no momento de ciúmes, ai, não adianta ficar louco ou louca, não. Vamos ter sabedoria, vamos ter jogo de cintura. Se o relacionamento tá ali na rotina, vamos temperar essa relação. Ai, 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 hein? Pra você que está buscando um amor, tenha um pouco de paciência. É o momento de você encontrar equilíbrio com as suas emoções. Eu diria, pra você fazer, de repente, um ritual. Pra Arcângel, Arcângel Júriel, eu acho ele fantástico pros aspectos amorosos. Ele traz rapidez, mas tem que ter um pouco de cautela pra fazer tudo isso. Ele traz movimento. Então, tenha um pouco de paciência. No profissional, será que você não tá muito estagnado? Será que você não tá um pouco de movimento ali dentro do profissional? É o momento de você encontrar equilíbrio. É o momento de possibilidades. Essa carta, ela é muito positiva. Então, conte com a ajuda da espiritualidade pra fortalecer o seu profissional. Pra você que busca uma recolocação, é indicado também um ritual voltado pra energia de Arcângel. Vai ajudar muito nos seus resultados. Caso você não tenha tanta afinidade com o Arcângel, você pode usar qualquer ritual com aquilo que faz sentido pra você. Mas é importante você fazer um movimento. Tenha paciência. Tenha equilíbrio das suas emoções, que virá os resultados de forma positiva e grandiosa. Agora, de conselho pra tua semana, a carta da temperança, ela vai te dizer a necessidade de você buscar sempre equilíbrio da sua razão e da sua emoção. Fala da importância também de você olhar pra quem você é. Não se deixar levar pela situação por si só. É uma carta que pede muita sabedoria, pede muito alinhamento espiritual. Então, é o momento de você olhar pra você e olhar pra essa espiritualidade que permeia a sua história para que você possa encontrar equilíbrio. Agora, temos o conselho pra você, que é do signo de Capricórnio. Temos aqui a carta da Sarcedotisa, a Papisa. É uma carta que fala de pura intuição. Ela traz uma energia feminina, não em gênero, mas aquela que é capaz de materializar coisas, de realizar coisas, através do afeto, através da emoção. Para o seu amor, é o momento de você usar a sabedoria. Saiba silenciar no momento em que tiver que silenciar e falar com sabedoria. Antes de sair, querendo resolver situações, olha aí pra dentro de você. O que a sua intuição está te comunicando que você precisa ter atenção? Aqui, a sua intuição grita, te direcionando. Então, sempre que você tiver que tomar alguma decisão sobre o amor, aí pra essa semana, fale, feche os olhos externos e olhe pra dentro de você. Assim, você conseguirá direcionar melhor a sua história. Pra você que está buscando um amor, é um momento mais de conexão interior. É um momento de você reconhecer e conhecer quem é você na sua história. No profissional, a Papisa, ela pede muita paciência, ela pede muita sabedoria, ela fala pra você atuar de forma muito intuitiva, tá? Você verá possibilidades que se você souber aproveitar e ouvir a sua intuição, poderá extrair coisas muito positivas. Então, tenha atenção. Pra você que está buscando uma recolocação, você irá conseguir. Mas você precisa ter um pouco de paciência e confiar nesse seu eu, nesse seu interno. Você tem uma centelha divina maravilhosa e aí acesa dentro de você. Quanto mais você ativar essa força, mais materialização você terá daquilo que você almeja. O conselho pra sua semana é que você procure trabalhar mais o seu lado intuitivo. Se você tiver algum desequilíbrio emocional, de repente, sei lá, você pode fazer um banho de alecrim. Um banho de alecrim é muito bom pra renovar a energia, pra trabalhar o nosso bem-estar. Se alguma coisa sair do eixo, vai lá, taca alecrim no corpo que você vai encontrar equilíbrio. Mas se conecte com a tua espiritualidade, tenha sabedoria, tenha mais cautela, principalmente na hora de verbalizar, e você poderá ver mudanças no seu caminho de vida. Pra você que é do signo de aquário, a carta do julgamento. Eu gosto muito do julgamento porque é uma carta muito positiva, embora algumas pessoas tenham um pouco de insegurança. No amor, ela fala de contentamento no amor, mas também da importância do quê? Dentro de uma relação, se há situações que vêm incomodadas, sabe aquelas situações que a gente tem mania de pôr pra debaixo do tapete? Ah, e aqui não é aceitável, tá? É assim, aconteceu a situação, compreendeu? Joga fora. Não adianta ficar remoendo nem guardar embaixo do tapete porque não vai ficar bonito e não vai ficar bacana. Então, pede pra você ter sabedoria. É o momento de você olhar pra tua relação, observar quais são os comportamentos que você tem de ser verdadeiro, tanto com você, tanto com o outro, pra que possa ter mais equilíbrio. Pra você que está buscando amor, é o momento de você ver o que você espera do amor. Quais são as possibilidades? Você está sendo real? Você está sendo verdadeiro com você? É o momento mais de paciência, que o amor, ele tem de vinte, trazendo muita realização, mas ainda precisa ter equilíbrio. No campo profissional, veja as possibilidades. Analise o quanto você está se dedicando no profissional. Às vezes, a gente passa por dificuldades e deficiências e a gente não percebe que tudo é um espelho de nós mesmos. Então, é uma carta que vai pedir pra você sair da emoção e olhar de forma estratégica para o seu profissional e de forma mais organizada. Outra coisa que essa carta fala é daqueles aspectos kármicos que a gente vai gelando, vai repetindo, vai gelando, vai repetindo, isso não é positivo. Pra você que está buscando uma recolocação, possibilidades existem, basta que você faça a sua parte. De conselho pra sua semana, analise os seus comportamentos e as suas atitudes. Perceba onde as coisas não estão positivas, o que você precisa mudar, o que você precisa ressignificar para que você possa extrair o melhor. Veja você que a carta do julgamento ele fala daqueles aspectos kármicos. Não sei qual é o seu conceito de karma, mas karma é a lei da ação e reação. Aquilo que você planta, você colhe. Então, tenha atenção ao seu plantio. Tá bom? Vamos para o signo de peixes? Temos a carta da estrela. Essa carta é muito bonita, a energia dela é uma energia que fala da fé, fala da esperança. É muito importante que você não perca a esperança, independente do que você esteja vivenciando. Se lá no teu amor, você está passando por alguma dificuldade, se algo não está bem, confie. Não estou dizendo para você ser teimoso ou teimosa, mas para você acreditar que as possibilidades de melhorias elas são finitas e elas existem, assim como você que está procurando um amor. Pare de pensar muitas vezes, ai, o amor não é para mim, eu não vou encontrar alguém para me amar. Mentira, você vai, porque todos temos alguém para a nossa história, mas vai depender de como você trabalha a tua força de realização. Então, cuide do seu bem-estar, cuide do seu amor e você verá possibilidades. No profissional, ela é muito auspiciosa, ela traz muita alegria, ela traz mudanças, ela traz possibilidade de crescimento, para quem busca uma recolocação, uma oportunidade profissional surgindo e para você que está ali trabalhando, que está ali se dedicando. Acredite, os esforços, eles não são em vão. Não se prendam nas crenças porque você terá resultados. O conselho para a tua semana é a fé. É a fé e é a esperança. Será como você trabalha a tua energia que você terá os resultados. Se existem situações que te geram desgaste, ai, 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 ai. Não dê oportunidade para essas situações justamente porque a estrela ela está regendo a sua semana dizendo assim, confie em você e assim você receberá. Lembre-se daquela frase, quem tem terá em dobro, quem não tem perderá o que tem. Ou seja, se você tiver fé, coragem, ação, esperança, você vai ter muito, muito, muito mais em dobro. Acredite, as possibilidades elas são infinitas e você não pode se perder dentro disso. Se alguma coisa estiver incomodando, compreenda o que é aquilo. Se é uma crença, se é uma prisão, mas se liberte. Olha que bacana, você recebeu aqui orientações para o seu signo te trazendo as possibilidades de transformação. O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento e você vai conseguir direcionar a sua história dentro dos seus propósitos, dentro daquilo que você acredita. Então, não perca tempo, invista em você, invista no seu autoconhecimento. você tem ferramentas infinitas para transformar. A começar lá no portal do João Bidu. Você tem o mapa astral, você tem o mapa semestral do tarô, que também é uma ferramenta grandiosa de transformação. Lembrando também que semanalmente sai um artigo meu lá no portal do João Bidu, falando sobre bem-estar, sobre ressignificação, sobre mudar o padrão, mudar uma mente. O que você está esperando para ser a sua melhor versão? Não espere! Se você quiser saber um pouco mais sobre mim, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, como você pode me localizar. Veja lá o conselho semanal, observe o que transformou a tua vida e me deixa um recadinho me dizendo o que significou para você e o porquê valeu a pena ver esse vídeo até o final. Um beijo de luz no seu coração e eu te espero na semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí